Bom dia, amigos! Tá todo mundo aqui no carro e a gente tá indo agora numa super viagem Minha mãe tá... A gente acabou de fazer compra de blogueira Pra essa viagem, a gente vai durar uns 15 dias A gente tá indo em viagem de férias Então mostra nossa compra de blogueira Salsicha, nada vegana Ó, nada vegano Nossa, o lanche Ah, mas... Opa, opa Eu gosto de salsicha, né, mamãe? Aí, o que acontece? A Aina não sabe que eu tô indo buscar ela Hoje é o dia de buscar a Aina no aeroporto E eu falei pra ela que eu ia ficar com o Ian E ela morre de ciúmes do Ian Sim, ela vai apirar Eu espero, se ela não tiver nenhuma reação Eu vou fingir gravar de novo fingindo que ela tem reação Vou colocar o cinto de segurança Eu vou no combine, olha, as pessoas perguntam O que você come? Eu como muitas coisas Isso daqui é uma delas Que é sushi de natô O natô é uma soja podre japonesa, uma delícia Comida vegana, como vocês sempre sabem, é uma delícia, né? Meu pai tá aqui também comendo uma comida totalmente vegana Comendo salsicha Ele também, igual a minha mãe, gosta de salsicha Gente, aqui é a rua do Japão Pra você que não sabe A gente mora na roça Gente, vocês acham que é fácil ser youtuber? A gente achou um instagramer também, né? A gente achou o girassol ali E daí a gente tá indo buscar a Aina, né? Só que meu pai, ele falou que ele vai cagar Aí a gente tá indo lá pra tirar fotinhos no girassol Ai, ai A Aline, ela quer me matar também Tá, ó A receita que esse vídeo gerar Que no caso vai ser Um dólar Eu divido com você 50 centais Ai, vamos Meu Deus do céu As pessoas devem estar vendo com esse trambolho de câmera Deve estar pensando Meu Deus, o que esse menino tá correndo no meio da estrada? Olha, meu lookinho do dia, meninas É uma roupa que eu comprei no brechó Que é essa brusa Essa bermuda que eu também comprei no brechó E o meu crocs Nossa, vim de crocs Ah, foda-se ASMR Tem umas florzinhas super bonitas aqui também Nossa Como que a gente vai tirar uma foto com esse girassol? A gente vai ter que entrar na plantação Não tô nem bonita Tá tudo feio, girassol Ah, eu quero uma foto de girassol Eu vejo que todo mundo tá tirando foto no girassol Vamos, Aline Vamos que vamos Meu pai já tá ali pro outro da vida Porque a gente foi lá tirar foto É ali que ele tá, ó, gente Lá naquele lugar Você acha que é fácil influencer, Aline? Nossa Difícil, né? Vamos que vamos Vamos que vamos Vai, Aline Você consegue, Aline Vou entrar com a câmera ligada Porque daí meu pai, ele não dá xilique Porque vocês tão aqui Daí ele não dá xilique se vocês estiverem junto Vocês sabem, né? Aquele negócio Paz Ai, pronto Conseguimos Você acha que é fácil ser influencer? O sol tá fechado Não, mas eles tão tudo feios, girassol Só que a gente consegue editar e fazer ficar bonito Igual a minha cara que eu faço sempre no Instagram Oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês estão aqui ainda Mas a minha sobrinha, ela chegou hoje Tem que ficar escondido Enquanto meus familiares estão lá, olha Tá todo mundo lá, tá vendo? Com jeito de menina brincalhona A fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou Gente, desde já eu quero deixar falado pra vocês Que se ainda não tiver nenhuma reação Ela pede toda a herança que eu ia deixar pra ela De um dólar Eu nunca sei fazer surpresa pras pessoas Eu sou uma péssima pessoa Daí eu tô tentando Mas tá difícil, gente Tá muito difícil Só agora eu fui parar pra pensar E fiquei pensando Gente, que título que vai ser esse vídeo? Precisa ser um título que as pessoas cliquem, né? Me ajuda aí, gente Gente, vocês também ficam com dor de estômago Quando estão ansiosos Quando eu fico ansioso A minha gastrite, ela ataca lindamente Difícil você tá no Japão É que toda pessoa que sai da porta É japonesinha E de cabelo preto E de cabelo curto Ou seja, todas as pessoas são a Aina aqui no Japão Você vem no aeroporto, você encontra quem? A Aina Eu tô me preparando assim Pra qualquer momento que a... Samira Ai, chegou Chegou? Chegou Não, chegou? Ah não, não é não Eu esqueci de passar desodorante Eu percebi só agora Subiu um cheirinho delicioso aqui de cebola Gente do céu, não esqueçam Não, acho que não é eu não Essa pessoa que passou do meu lado Não, não é eu não Gente, não é possível Eu tô com muito gases Eu parei aqui pra refletir sobre as minhas coisas E eu percebi uma coisa Vocês já perceberam, gente? Que vida de youtuber é basicamente vocês vendo eu viver Será que minha vida é tão interessante assim A ponto de vocês assistirem sempre eu viver a vida? Eu não sei Eu espero que seja, né? Às vezes quando não é a gente cria situações Inventa títulos chamativos E daí a gente faz tipo Ah, dancei no meio da loja A gente dançou no meio da loja Não A gente só deu três pulinhos Mas colocou no título pra chamar atenção A questão atual é Será que a Aina realmente chegou? Ou será que eu tô vivendo numa simulação Achando que eu vim buscar minha sobrinha Mas na verdade é uma realidade virtual Onde eu vim apenas aqui pra conseguir pontos Porque alguma pessoa tá controlando todo o meu corpo E na verdade eu sou um The Sims É algo se pensar O que vocês fazem quando vocês estão estressados e com ansiedade? Conta aí pra mim uma dica Vamos compartilhar a informação Porque eu gosto de informações Gente do céu Tem muita pessoa bonita em aeroporto, né? Chegou Ela chegou Ela chegou Eu tô com um pouquinho de medo agora Eu não sei como eu vou fazer isso, gente Me ajuda Oi! Ai, que chato! Ai, minha mamãe Você achou que eu ia te abandonar? Oi, Zu Oi! Como foi de viagem? Ai, não achei a sua reação um pouco tanto quanto fraca Você tinha que ter caído no chão desmaiado no mínimo Não! Tinha sim Eu sou youtuber, gente Eu não levo mala Eu levo conceito e fotos pro Instagram Tamira, como foi de viagem? Conta pra gente Qual a sua dica de viagem para as próximas blogueirices? Dica de viagem para quem vai viajar 24 horas sentado Conta o seu dinheiro e compra na primeira classe Isso mesmo! Ícone Mas tem que juntar o seu dinheiro Ai, senhor! Só Haruyuk, né? Só Haruyuk Oi, amigos, tudo bem? Vamos lá agora para o que aconteceu nesse vídeo Como vocês podem ver A primeira coisa que aconteceu É que eu virei youtuber trollador Talvez um pouco da vergonha alheia do universo Tinha caído sobre minha pessoa Era o que as pessoas pediram As pessoas pediram vídeos curtos Porque eu só estou soltando vídeo de uma hora Não teve muito o que acrescentar nesse vídeo Porque vocês sabem que a Aina já chegou no vídeo anterior Eu já mostrei ela É porque esse vídeo estava guardado ali E daí eu falei Mano, eu preciso usar esse vídeo de alguma maneira Daí eu taquei ele dentro de um vlog Daí virou esse vídeo delicioso É um vídeo família Um vídeo onde eu... Eu uso trollar no título do vídeo Uma coisa que eu nunca pensei na minha vida que eu faria Mas é, gente, é isso A vida muda as pessoas E a gente, às vezes, tende a evoluir E às vezes a gente tende a virar youtuber trollador Sem mais o que falar Eu tô sem assunto Queria conversar com vocês mais hoje Mas como eu tô atrasado, sabe? Sou uma pessoa que deixa tudo pra última hora Vocês sabiam que era pra ter soltado esse vídeo meio dia, né? Agora são que horas? Meio dia e dois E eu tô o que? Gravando a finalização dele Gente, não sei se vocês viram Mas temos aí um quadro novo no canal Pra quem não assistiu ainda Se chama Zona A Tem uma playlist só desse quadro No caso, tem muitos episódios Dois Daí é um quadro onde eu faço coisas que eu não faria E daí eu faço pra sair da minha zona de conforto Também tem o quadro Cozinha do Harum Esse canal tá vindo um canal cheio de quadros, né? Outra coisa que eu percebi Antes eu dava beijinho no final E daí as pessoas, às vezes, falavam Nossa, você me pegou de surpresa Eu não gosto dos seus beijos Aí eu parei de dar beijo no último vídeo E só tem gente cobrando meu beijo do final da tela Vocês vão achando o quê? Que vocês podem usar e abusar da minha boca? Não, é só quando eu tiver no humor de querer mesmo Dá licença, meu corpo e minhas regras Tchau E um aperto de mão Porque eu não quero hoje Não quero Eu não... 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 Eu não...